Santa Cruz de Carlinhos Bala corre atrás do gol, e não é pra menos. Foram três jogos, 270 minutos, sem o ataque do Santa Cruz encontrar o gol no Campeonato Brasileiro. Contra a Ponte Preta, quem veio ao Arruda não precisou esperar muito. Logo aos 16 minutos do primeiro tempo, Carlinhos Bala invade a área. E na disputa com Thiago Matias, cai. O árbitro marca a pênalti. Os jogadores da Ponte Preta reclamam. Tirei a bola dele e ele bateu no meu corpo e caiu. Então, acho que não foi pênalti. A discussão no Santa é outra. Zada pega a bola pra cobrança. Balbaiano tira a dele. Coloca na marca do pênalti. Mas logo em seguida, é Carlinhos Bala quem toma distância pra cobrar. Quando teve o pênalti, o Zada veio falar pra mim que ia bater o pênalti. Só que o Xavier trouxe o recado que o professor pediu o gol e o Zada, né? Então, pediu pra bater o... Ele corre pro chute. E depois pra festa. A cobrança foi forte. Rasteira. Perdendo o jogo, a Ponte Preta parte pro ataque. Na jogada de Almir pela esquerda, Adalto ajeita de cabeça. O goleiro Gilmar divide com Danilo, que se dá bem. Com o empate, o jogo fica aberto. Almir perde este gol cara a cara com Gilmar. Carlinhos tenta com esta espécie de bicicleta. Agora Danilo dá um belo chapéu em Osmar. Mas conclui mal. O chute de Tiano para em Jean. O de Zada vai pra fora. Está tentando fazer o gol, mas a bola não está entrando. No jogo onde faltou pontaria. Dos dois lados, só um ficou satisfeito. Teve bastante oportunidade. Não foi feliz nas conclusões, mas eles também tiveram as oportunidades. Então acho que o resultado foi justo. Basta ouvir a torcida ao final do jogo. Boa, boa, boa.